Oiê! Hoje eu vou te ajudar a surpreender a família e os amigos com uma sobremesa que junta bolo de chocolate e pudim na mesma forma e olha que lindeza! Bora aprender? Vem comigo! A gente começa com aquela calda clássica de pudim. Deixa o açúcar derreter, coloca a água até formar uma calda bem lisinha. Separa, vem pro creme. Três ovos, leite condensado, creme de leite e uma colher de essência de palmilha. Liquidificador ou mixer. Mistura bem e coloca em cima da calda que já tá fria. Separa e agora vem pra massa do bolo. Ovos, óleo, leite, achocolatado, açúcar, farinha peneirada. Não te preocupa com as quantidades que tá tudo lá na descrição. Mistura tudo e por último uma colherinha de fermento. Incorpora e agora, presta atenção, sem medo, coloca a massa em cima do creme do pudim, assim como eu tô te mostrando. Água fervente pra fazer o banho-maria até a metade da forma. Umas gotinhas de vinagre, uma hora e dez de forno. Espera esfriar, desenforme e olha, isso parece um espelho. Corta a fatia, aproveita aquela caldinha e sobe.